Música Muito boa tarde Paraíba, já é começando neste fim de semana cheio de futebol. Mas antes de falar da bola, bora acelerar? Porque neste fim de semana tem mais uma etapa do Circuito Paraibano de Kart no Conde. Para uma garota é chance de se firmar de vez entre os destaques da temporada e seguir firme na luta pelo título. Vamos torcer muito para os nossos representantes. Está na hora de Botafogo e 13 vencerem na Série C e começar a pensar na parte de cima da tabela de classificação. Depois do intervalo tem mais Globo Esporte e destaque para a rodada do Brasileirão. A todos vocês um ótimo sábado. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. Valeu. Tchau.